Amigos, especialistas da natureza, de mavera, essa é a beleza, olha só. Essa é a laranjeira encerrada, uma efeita maravilhosa, uma coisa ferida, olha só, olha só. Alguns dias estaremos escolhendo essa raríssima laranjinha encerrada, a ave de 5 metros, certamente vai tirar muitas frutas, muitas arejas, só aquilo aqui. O que está de certo é aquele que tem tanta cor. O que protege da natureza, a gente abre, a gente abre. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade. Muito obrigado, minha filha. Obrigado. 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 Obrigado.